Olá pessoal, aqui se trata de uma geladeira. Não é do micro-ondas e nem da geladeirinha, mas sim de uma geladeira grande. Dias passados eu fiz um vídeo com a geladeira e vocês assistiram aí. Provavelmente era esta mesmo. Esta geladeira pessoal estava com um problema e agora já tem um mês ou mais. Eu quero mostrar para vocês que o problema foi completamente solucionado. Por que pouca gente aprende a consertar geladeira? Porque muita gente ensina de maneira errada para que os outros não aprendam ou não ensinam. E o que vocês têm aqui para ver agora? Dá uma olhada. Gelando deste jeito. Olha como está pessoal. Dá para ver tudo aí dentro. Tudo congelado. Pedra de gelo. Água aqui. Pedra de gelo. A canjica aqui. Está durinha aqui pessoal. Gelando demais. Olha o gelo aqui gente. Isso aqui é uma pedra de gelo. Olha aí galera. Pedra de gelo. Não dá para ver muito bem. Não dá para ver muito bem, mas é uma pedra de gelo que está aqui no vidro cortado. No vidro cortado. Pessoal, isso aqui é o que eu faço. Quando eu ensino, gente, eu ensino de verdade. Para vocês aprenderem de verdade. Não engano não. Então a geladeira está assim. Essa geladeira, ela não resfriava embaixo e não gelava em cima. Não fazia gelo nenhum. Aí eu percebi pessoal, que eu não ouvia o barulho. Porque quando a geladeira é assim, olha. Frost free. Olha ali, está escrito aqui. Frost free. Minha câmera não é muito boa, mas dá para ver. Frost free. Quando a geladeira é Frost free e não esfria embaixo, gente, vocês têm que examinar lá em cima. Tem que ver se a ventoinha, que é essa que faz o barulho, escuta aí. Escuta o barulhão. Se essa ventoinha não estiver fazendo barulho, gente, tem alguma coisa errada. E em outros casos, se a ventoinha estiver fazendo barulho e não gela, também tem coisa errada. Certo? Vou explicar esses detalhes para vocês. Com certeza, passo a passo. Pessoal, por que a ventoinha para de fazer barulho dentro da geladeira? Esse barulho de ar, de vento descendo. Por que para? Vou explicar. Dentro da geladeira, lá atrás, daquela placa que você vê lá atrás, ali tem que tirar isso tudo, ali tem uns parafusinhos. Olha lá, olha a tampinha. Olha lá, bem na direção do meu dedo aqui, olha. A tampinha, deixa eu clarear. Ah, vai lá para aí, olha a tampinha da direção do meu dedo. Tem uma tampinha de plástico, aqui embaixo tem outra, tem outra. Ela está atrás da canjica, aqui tem outra. Você tem que tirar essa tampinha e tirar aquele painel para cá. E atrás desse painel você vai encontrar um sensor que está grudado na colmeia, nos canos de alumínio ali, e vai encontrar também esse ventiladorzinho, certo? Um deles pode estar pifado, tá? Queimado o ventiladorzinho ou o sensorzinho precisa ser trocado. Se o sensorzinho tem que ser trocado, se troca, ele vai funcionar. Se a ventoinha estiver parada, olha se ela está queimada, ou se não está vindo energia nela, ou se talvez está entupido de gelo, e o gelo demais faz com que a ventoinha tranque e não ventile mais. Então, quando ela não ventila, a sua geladeira entope de gelo em cima e não resfria embaixo. Então, é o sensor ou a ventoinha. Não tem dificuldade de trabalhar com geladeira, pessoal. Outra coisa. Eu vou mostrar lá na outra peça da casa que eu estou agora, porque aqui tem barulho, não posso trabalhar. Não posso gravar para mostrar para vocês. Vou mostrar outra parte que acontece muito com geladeira. São dicas especiais e importantes para quem trabalha 34 anos. Que breve vou parar de trabalhar com esse tipo de coisa. Simplesmente vou gravar ensinando a galera, tá ok, pessoal? Então, quero deixar para vocês bem claro aí que eu não estou parando de gravar. Mas, estou gravando menos, porque um pouco atrapalha o de saúde, problema de saúde e outras coisas. Mas a geladeira permanece gelando 100%. E a gente vai estar ensinando aí, dando força para a galera. Beleza? Vou mostrar para vocês ali alguns detalhes que acontecem com a geladeira. Aqui dentro dessa caixinha, eu tenho alguns detalhes para mostrar para vocês. Sua geladeira, motor em braco, usa uma peça dessa. O nome dela é bem fácil de explicar. Isso aqui chama-se relé. Este relé também é fácil de identificar se está bom ou ruim. Na maioria das vezes, se faz isso aqui, balança. Esse tipo de relé, você balança e ele faz barulho. Esse que tem um rolinho de arame aqui em cima. Ele cobre, tá? Balança assim. Isso quer dizer que ele está bom? Indica que ele está bom. Na maioria das vezes. Mas, o relé não é sozinho. Ele tem uma peça que está emendada nele aqui embaixo. Conectado aqui. Dá para tirar para lá. Se eu apertar aqui, sai para lá. Está enroscado aqui. O nome dessa peça é protetor térmico e está emendado no relé. Vocês viram? Está junto com o relé. Certo, pessoal? Essa peça, às vezes, derrete aqui dentro. E aí, você coloca na geladeira. Não passa energia. Porque esse protetor térmico, quando dá problema nele, ele acaba isolando a energia. A energia não entra aqui. Entra aqui, mas não sai aqui. Ou entra aqui e não passa até aqui. Então, tem que ter dos dois lados. Para que os três pinos do motor funcionem na hora da partida. E depois da partida, funcionam dois e um fica desativado. Está ok? Então, é preciso vocês observar muito bem isso aqui. Esse, quando faz barulho, é porque está de preferência bom. Certo? Mas se colocar lá e na geladeira não funcionar, experimenta testar daqui desse terminal aqui até nesse outro. Os dois pinos do protetor térmico. Tire ele fora se precisar e faça o teste. Tranquilo? E aí, no outro caso, no outro caso, nós temos outro tipo. Esse aqui já é um pouco diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um um relé, mas é um relé PTC. Certo? Esse aqui é um relé importado. Esse é o PTC. Eu considero um dos melhores relés. o defeito dele é um pouco diferente do outro. Esse, quando faz barulho, está ruim. E o outro é quando faz barulho que está bom. Então, esse se fazer barulho dentro, pode jogar fora. Não presta mais. Se fizer algum barulho aqui dentro, quando já qualha, pode jogar fora. Certo? Então, troca-se o relézinho que é o PTC. Se ele estiver fazendo barulho, porque não presta. Tá? Quando está bom, não faz barulho. o contrário do outro. E aí, a sua geladeira também tem essa peça que costuma estralar. Quando você coloca na tomada, ela faz TCHÉ! TEC! Para um pouco, de repente de novo. Tenta de novo, daí TEC! Para mais um minuto e volta a fazer o mesmo barulho. TEC! Esse é um dos porquês sua geladeira não liga. Tá? Não porque essa peça está com problema. Quando ela está estralando, é porque ela está boa. Certo? Mas se a geladeira não aceita funcionar mesmo ela estando boa e o relé estando bom não aceita funcionar, então o detalhe é outro. O motor pode estar em curto ou pode não estar vindo energia suficiente. Mas se a energia estiver vindo e ele está estralando e você trocou o protetor térmico, no caso é o que estrala, trocou o relé, seja esse ou esse, tem certeza que o relé está bom? O protetor térmico estrala e a geladeira não funciona? Problema de alta amperagem no motor ou motor queimado ou trancado. Muito fácil de identificar. Beleza, pessoal? Já volto com vocês. Então, gente, está claro que quando o problema é relé, precisamos trocar. Quando o problema é protetor térmico, precisa trocar. Pode ser do modelo lembrar, pode ser do modelo do PTC, que é do SICOM, TECANCE, outros motores. Tem várias marcas aí, mas todos eles têm o mesmo funcionamento. Os motores elétricos de geladeira, de motor de refrigeração têm a mesma forma de trabalhar. Está ok? Então, valeu. Até o próximo vídeo. Eu agradeço a vocês por tudo, por ter me acompanhado, me assistido. E é assim que se trabalha com a geladeira, gente. Voltando aí, vocês podem ver o funcionamento dela é perfeito. Já está há 30 dias que eu fiz o vídeo, mostrei o teste. Não tem engano, gente. vocês viram quando eu tirei isso aqui dentro. Não precisei trocar sensor, apenas destranquei a ventoinha que infelizmente tinha trancado. E até hoje não precisei nem trocar ela por uma nova. Deixei a mesma, comprei as novas e guardei ali porque não teve necessidade de usar. Então, como não teve necessidade, eu estou de boa vendo ela funcionar desse jeito. Olha que maravilha. Olha que geladeira boa. Certo, pessoal? Nenhum problema. E por isso eu digo para vocês, quando eu dizer é problema, então pode botar fé. Agora, se eu dizer para vocês que tem conserto e é boa, pode consertar que eu garanto para vocês. Se eu dizer para vocês que não tem conserto, joga fora. Agora, se eu dizer para vocês ainda tem conserto, bota fé porque eu gosto de ensinar de verdade, não de enganar meus amigos e nem de fazer vídeo de brincadeira, mas sim explicar a realidade para que vocês entendam o jogo da vida e o jogo da refrigeração, como funciona com os amigos, com os verdadeiros e com aqueles que não são assim tão verdadeiros. Mas, na verdade, vocês entendem que o meu trabalho é feito com sinceridade, para que vocês possam compreender. Galera, e vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp. Qualquer coisa, vocês entram em contato. Se tiver com dificuldade, liga para cá. Liga, não prefiro que liga, mas manda mensagem de áudio que a gente vai estar respondendo. Tá ok? Muito obrigado aí. Deixe seu like, compartilhe. Até o próximo. Eu volto a explicar para vocês mais detalhes da refrigeração. Tchau. Tchau. Tchau.